Seja bem-vindo a mais uma parte do Degapeno Khazrak aqui no canal do Zang Então na última parte a gente começou a caçar as facções que faltam para os nossos objetivos Então temos que pegar a cidade de Marienburg aqui como a última cidade de Whistland E já vamos fazer isso agora, esse episódio vai ser pancadaria pura Eu não vou nem esperar para atacar mas eu vou ter que lutar Eu não quero posicionar os outros exércitos antes de eu ir fazer o circo Tá Khazrak, agora a gente tem a opção de... Deixa eu ver, quem que falta aqui mesmo A gente tem que bater nos anões, então eu poderia mandar o Khazrak lá primeiro Vai a seguir a chuva de povoado, 70 Então acho que a gente vai ter que vir para cima dos Reis Fronteiriços agora Vamos pular para o outro lado aqui ó Vem aqui Você pode ir para cá A gente vai destruir os Reis Fronteiriços aí, antes que eles se expandam E vão começar a avançar para cima dos anões lá Que afinal a gente tem que destruir os humanos para fazer a batalha do fim da humanidade Então eu nem vou precisar construir nada, porque a gente tem um monte de monstro Então vamos salvar E bora lá, devastar Marimburgo e destruir o Inselente Beleza, batalha no mapa custom de Marimburgo A gente precisa de um portão, basicamente Então a gente vai daqui mesmo Minotauros Minotauros Todos aqui Gorgons Todos aqui Taurox Aqui Tauriceiro Aqui Meus Ungurs Aqui atrás Pequeiros Ungurs Aqui Vocês aqui Esse grupo de Minotauros também pode ficar aqui Todos vocês vão ser no grupo 1 Começa Pausa Vem pra cá Ungurs Subam 3 Aqui 3 Aqui Piqueiros Aqui Vocês aqui Agora esse exército do Taurox tá bonito pra caramba hein Fala que não Isso que é um exército digno do doutor de bronzes Olha esse inferno de touro que tá indo pra cima do portão Esse portão cair vai ser só atropelamento Põe a escada aí Põe a escada aí 40% Vamos vindo aqui pro meio pegar essa galera aqui Pegar os arqueiros e tal 60% do portão destruído Enquanto meus arqueiros vão aglopaticar aqui Enquanto meus arqueiros vão aglopaticar aqui Olha só o barulho que essa galera aqui deve tá ouvindo aqui O que tem atrás desse portão Tamanho do bicho que tá vindo Aí o portão abre É Aí você finalmente vê o tamanho dos monstros E esse Tauro morreu de susto Ah ele só caiu É O caçou Que o caçou Taçou Gato O Taurox pode derrubar esse Teodoro aqui, enquanto a galera pega as fantarias. Um monte ali por meio da cidade que a gente tem que matar ainda. Infelizmente a galera não pode subir do muro né. Vamos ver esse buff ai. No muro eu não sei se a gente vai ganhar não. Aqui tem os morteiros aqui né. Todo mundo vem pra cá. Taurox pode ficar aí terminando de bater no Teodoro. Pra galera correr. Taurox. Me ajuda. Traz ai sua cavalaria, vamos ver se você consegue segurar. Eu vou tirar os flechas ali em cima deles. Nossa, olha onde está esse morteiro atirando O meu toriceiro vem brigar aqui com a maga deles Que é a líder da facção Taurox matou o Theodor Agora pode se juntar na batalha lá na frente Estão atirando umas flechas aqui nas costas dessa galera Espero que esteja pegando mais nele do que em mim Vai lá flanquear vocês Nossa, essa espécie tomou uma cambalhota porque ela voou quilômetros Os morceiros Gorgon, os Taurox, vocês vêm para cá Vamos pegar os pistoleiros aqui Na verdade essa galera aqui Ou esse sacerdote de batalha aqui Enquanto a galera vai caçar os morteiros E... Esses arquivos estavam fugindo Aqui já está correndo todo mundo Vou botar os piqueiros aqui E essa galera come de vez Esvadachins Não é para vocês pararem não gente Vai lá pegar aquele morteiro Não é para vocês Eles já mataram o sacerdote Eu acho Não sumiu pelo menos Então vai pegar as arqueiras aqui Um gorgon batendo no ar Nossa, esse cara foi pisoteado Esse cara foi pisoteado Tá vivo ainda Caramba esse Tem história para contar Foi pisoteado por um gorgon Tem história e sobreviveu Tem história Aqui eles já estão correndo Já até apareceu a caveirinha Então é hora de pegar esse aqui O morteiro deles correu aqui também O pistoleiros estão correndo Essa galera aqui ainda não Mas já já vai Continua atirando aí Cadê o morteiro? Tira de novo Opa, tem uma galera aqui Os pistoleiros E acabou Eu diria que o exército do Taurocos está bem forte agora O que vocês acham? Vitória cerrada Beleza, não machucamos o nosso exército quase nada E agora podemos devastar e profanar A coroa do comando A coroa do comando foi usada em inúmeras batalhas Seu portador é imbuído de grande autoridade Motivando seus súbditos a sentirem coragem inabalável Terminador Eu sou senhor desse deserto onde minha palavra é a lei Eu ando de moldados com a peste, a fome e a guerra Devastou vários povoados Tá ruim, se a gente não foi destruída É isso mesmo? Que falta para ela ser destruída? Essa era a ultimosidade que eles tinham? Agora não sei Agora não sei Vamos botar mais um ponto aqui Ou não? Ah, eu estava botando aqui, força da arma Onde está a ultima cidade? Onde está a ultima cidade? Ah, o Wiceland Aqui em cima Exército auxiliar Por favor, o Wazebund é seu alvo Eu pretendo ir atropelar uns Elfes agora Aproveitando que estou procurando Por aqui Então o Borros Já falta um turno para o seu ultimo gigante Nossa, para aproveitar então De colocar esse maluquinho aqui Ele vai ser agora um... Um Aquila do Caos Então, só passar o turno Então, só passar o turno Então, só passar o turno Se a manada do Kazuar Que conseguiu passar para esse lado De cá Vai me ajudar bastante A tala Beklan foi destruída O que me pousa o trabalho Eu tenho que fazer o uso da missão do Cazorca aqui, do Flagelo, que eu não me lembro. Ah, deslocar um personagem para a provis de Midland, ok. Logo menos, assim que eu conseguir pegar meu autoreceiro, já mando ele pra Midland, já mando ele lá pra Norsk, pegar a pedra do rebanho de Korn, mando ele pegar as outras também, porque eu preciso das pedras. Tchau, tchau. 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 a outra, a gente acha 4 crias do caos, infantaria, eu vou tirar vocês dois, vou pegar dois desse e aí fechou, e pasto vamos lá, não seja destruído, vocês tem bastante monstros, ah, você tá brincando que vocês perderam, gente, sério, tem que voltar lá só para destruir essa cidade pô, eles tinham 4 Gorgon, 2 Saigon, como que perderam, só falta o Marienburg derrotar esse aqui também os contos vampiros já livraram o exército aqui do Império de um herói forte deles, que é o Luthor Russo, então ele tá um pouquinho mais fácil de eu derrotar agora meu medo é só ganhar a batalha contra o Império e depois o Marienburg me atacar ali e perder o exército do Gorgon que é quando você perde o exército de uma horda, você vai perder todas as construções, não é só recrutar tudo de novo e as construções são o que mais demora, para pegar a unidade boa o Marienburg não foi atacar o exército, ainda bem Vamos ver o que tem nesse exército de Marienburg Se tiver coisa muito forte eu não vou atacar o Império agora, porque eles vão me alcançar a certeza depois que eu lutar contra o Império O inimigo interno anobre os Impérios venerando os poderes destruidores, buscando a graça dos deuses na forma de benesses heréticas Vamos permitir que esses tolos indignos flertem com os deuses do escuro, vamos por fim a esses anseios ignorantes Vamos permitir, oxe, por que não? Taurox, cadê você meu querido? Agora que você construiu o negócio aí, a gente pode pegar mais um Toreceiro Mas na verdade eu vou pegar mais um Argor, porque eu adorei os Argores Se bem que mais um Toreceiro pro seu exército ficaria legal, então vamos pegar esse aqui Esse aqui teria Frenesio, que seria muito bom Só que esse aqui vai aumentar até corpo a corpo de todas as unidades do exército Então esse aqui vai ser muito bom no futuro Então você vai vir pra Milleheim Realmente espero que meu exército consiga ganhar a batalha, senão ferrou Tá, o que eu consigo ver do seu exército? Nada Enfim, Khazrak Esse é o ponto aqui do seu moloquinho que evoluiu, coloca a fera é uma fera Esse cara parece um vampiro, esse príncipe negro Não sei por que que tem medo Então a gente vai devastar essa cidade aqui, provavelmente eles vão vir colonizar de volta Mas pelo menos esse aqui a gente devasta A gente tem que ir atrapalhando aos poucos a facção antes de derrotar ela de vez Spoiler, devasta E agora a gente vai descer Tá, Gorros Eis o mistério Eu acho que eu vou encarar, vai A gente fica com 50% se a gente atacar esse exército do império Se a gente pegar uma emboscada é quase certeza que eu ganho Então qual que é a minha chance de emboscada? 75% Vamos tentar O inimigo fora percebeu essa emboscada, até que agora você terá a vantagem de surpreendê-lo Então, pegamos a emboscada Vamos aproveitar e tentar eliminar o império de vez Ok, começou com 24 vidros de magia, acho que dá pra tentar pedir um pouquinho mais pro Ranaldi Se ele estiver de bom humor Não, ele não está de bom humor, desculpa Ranaldi Então o essencial aqui agora é cercar esse cavaleiro de semigrifos aqui Porque eles são os mais chatos, então vou usar as arpias pra pegar os arqueiros dele Meus lanceiros, vão ficar um de cada lado pra pegar essa galera aqui Uma infantaria pra pegar aqui esses baterias de foguete, vocês aqui Agora os montantes, eu quero esse grupo aqui Eu quero esse grupo aqui Eu quero duas crias do caos de cada lado Aqui e aqui Meu xamã pode ficar aqui O gigante vai ajudar também, um de cada lado Meus arqueiros vão atirar nos montantes, então fica um de cada lado Não vai dar pra cercar eles, mas... E o Gol, ele pode tentar vir aqui matar o Volkmark, acho que ele consegue Não sei se vai dar pra cercar todas as cavalarias dele, mas pelo menos a maioria eu espero que dê Vou até colocar mais um grupo aqui Deixa eu ver, vai ser um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui Talvez os gigantes pra pegar a cavalaria ser bom também, ou pelo menos uma coqueria do caos, vamos pegar uma aqui Então vamos começar, pausa Então vocês vão pegar aqui a bateria de foguetes, que é essencial Vocês vem aqui Vocês... Aqui, aqui e aqui Vocês pegam esses besteiros aqui Vocês esses aqui Vocês esses, esses Atiram nesses montantes arqueiros Vocês atiram nesse Vocês atacam aqui Vocês atacam aqui Vocês atacam aqui Vocês atacam aqui Golzinho pra cá Vocês atacam aqui 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 Gigante Aqui E falta alguém que eu não cliquei Não sei Aparentemente não Magias eu não consigo usar muitas no momento Mas se eu puder usar essa aqui super lançada Vai ser muito bom Então eu vou jogar o debuff nessa galera aqui Eu vou ajudar o... O gozo aqui atropelando o Volkmar Já que a gente tá na carruagem Arqueiros cercados Cavalarias Algumas eu vou conseguir escapar aqui Uma pena Mas vou tentar cercar elas da melhor forma possível ainda Só a gente continuar perseguindo aqui que eles não vão ter pra onde ir É o último atento do Império a se defender Nossos gigantes de homensféria estão aqui Desse gigante pra diferenciar ele dos gigantes do Kao só muda que o outro é mais cinza Mais escuro Por causa da corrupção provavelmente Esse aqui só tem os chifres pra representar aqui a dos homensféras Temos um monte de gente correndo Certifica que a gente perseguir Arpias principalmente Afinal vocês são bem rápidas pra isso Eu vou ser ousado e acelerar um pouquinho mais aqui Pra ver o que a gente consegue fazer Com o Volkmar você tem que morrer Então... Parasite espiritual em você Os semi grifos deles estão tentando pegar aqui minhas unidades Provavelmente conseguem Vou tentar mandar eles pra cá Agora tem de eu chegar lá Esses aqui ficaram bem presos Era isso que eu queria fazer no começo, mas não deu né Arpias, persiga um outro grupo Esse aí já era Provavelmente vou perder meus arqueiros ali Mas tudo bem O importante é matar o grupo inteiro O Volkmar está quase morto Todas as arpias estão ocupadas O Volkmar morreu Então vocês podem perseguir outra galera Então vocês podem perseguir outra galera Aqui só sobrou dois Então vai perseguir outro grupo Pra vocês em perseguir essa galera aqui Os cavaleiros do semi grifo É bem difícil que a gente vá alcançar eles correndo assim né Porque não temos 100 gores Mas aí faltaria Eu tenho quase certeza que a gente alcança Vou acelerar um pouquinho aqui Os arpias podem vir dar uma força aqui Parazinho espiritual pra certificar que ele vai morrer Esse capitão Acelera de novo Que o jogo quando você tem vitória ele acelera Ele desacelera Ele desacelera né Aqui foi todo mundo Ótimo Fugiu aqui uns cavaleiros semi grifos Tudo bem O resto eu acho que sumiu todo mundo Tem aqui uns besteiros que a gente vai alcançar eles Estão perto da linha Mas não custa tentar Por sorte a gente pegou emboscada Se não fosse emboscada a batalha teria sido bem mais difícil As crias do caos fizeram bastante diferença aqui E acho que agora foi todo mundo Vitória acirrada Ok vamos devorar os reféns Sobrou duas cavalarias deles Acho que dá pra gente matar tranquilamente Ficar seguro aqui ainda A mansa crias Não é fácil controlar e pastorear as crias do caos Mas alguns gores são peritos nisso Severamente morto Nem mesmo a benção de todas as crenças do velho mundo Pode trazer frente a um exército superior Nossas vantarias ganharam defesa e ataque corpo a corpo Mais 3 Bom agressor Um bom ataque é cargueiros experientes E superioridade numérica Conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas Então se eu atacar isso de novo Eu ainda consigo movimentar Ótimo Elimina aqui o que sobrou Devoro os reféns de novo Império destruído E agora a gente retorna pra cá Vamos colocar o que dá força para o nosso exército também Porque é extremamente útil Taurox agora você... Na verdade a primeira... Ah não dá pra momento pra você né Acho que você vai realmente Vem aqui bater em Elfos no momento Ou vim batendo Durto Acho que batendo Durto ia ser mais legal né Será que o Durto vai correr de mim se eu for pra cima dele? Provavelmente A Bretona tá com bastante guarnição também Pode ser um problema Você quase não ganha dinheiro aqui Durto Mas eu realmente preciso começar batendo essas cidades então Então Essa bandeira de Frenesi vai pra... Deixa eu ver aqui Não tem Frenesi aqui Nenhum dos meus Minotauros né Então... Então acho que eu nem preciso lutar Espero que eu não perca muita unidade Ok Então vou devastar e profanar Então vou devastar e profanar Poção da resistência Queles que consumirem uma poção da resistência Terão suas pés endurecidas Fazendo com que suas lâminas e flechas ricocheteem Ao tocarem seus corpos Mesmo nas partes sem armadura Esse torriceiro aqui Coloca... Tá corpo a corpo E a gente vai vir aqui pra languida agora A gente vai ficar em subterrâneo Então nem precisava ter clicado E você vai vir pra realmgard Assim que passar o turno Caso eu já te movimentei né Então é só passar o turno Daqui a pouco nosso queridíssimo Shaman volta Por favor não perca Ganhou ótimo O Incidente de Destruída E agora acho que não falta... Falta só os anões né Pra campanha longa Além de se eu meditar com o vampiro não Agora é devastar tudo em volta do Jatelórien ali A Bretona inteira Com o Gorros e o Taurox Preparando o terreno pra gente invadir tranquilamente Nas florestas E aí E aí E aí E aí E aí Eu pedi uma tela dela que era destruir o Incident Pra isso que eu mandei Então não vai me atrapalhar Uma manada destruída Daqui a pouco surge outra né E aí 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 Vamos chegar até E aí 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 Vem a seguinte batalha com o exército do Khazrak Kaoru, Flagelo. Enfim, o exército de Midiheim sai de sua fortaleza, traído pela devastação da suposta civilização deles. Agora Khazrak irá mostrar porque todos sussurram apavorados o nome dele, e porque ele é o senhor das feras mais astuto da história. Os chamãs dos lulantes prometeram um ótimo tributo, caso ele logre êxito. Não sei nem o que é logre. Um chicote maldito que irá assegurar a obediência das tribos. Armin uma emboscada contra a escória humana no exterior de Midiheim, na floresta de Ligar Kowond. Então eu vou fazer essa batalha logo, aproveitar que eu tô com o exército cheio, mesmo sem chamã. São exércitos bem fracos até, então não vamos sofrer muito. Então bora lá pegar nosso chicote. Música A CIDADE NO BRASIL Beleza, o problema desse mapa é só essas montanhas aqui mesmo, mas vamos tentar fazer o melhor possível Então, o general deles, já vamos mandar o casuar aqui pra cima dele, o agor fica do outro lado Vocês... Fica aqui Vocês... Aqui Aqui Carruagem fica aqui, Sentigores aqui atrás A Cachorrada fica aqui Cygors vai tirar pedra por cima deles Minotauros, eu quero um de cada lado Começa, pausa Os tolos não sabem do fim que se aproxima deles, aguarde o momento certo, então massacre todos Então provavelmente porque vai vir um exército do outro lado ali Mas eu não vou esperar ninguém Então, eu vou só pra cima Poderia esperar vir um segundo exército e tal, mas... Vem pra cá Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vocês tropeiam os cavaleiros do Imperic também Vem pra cá Ah, e vocês aqui Vem aqui Mandei todo mundo Mandei Mandei Agora é só fazer o seu trabalho, meus queridos Tá certo Vou até ceder aqui, senão vai demorar muito pra você chegar Muito cuidado onde você joga essa pedra e essa água porque senão você vai machucar a gente. Tente jogar aqui nesses piqueiros. Essa pedra foi doída. Lá vem os reformas do outro lado, mas a gente vai terminar de eliminar esses aqui primeiro. Se aparecer a caverna em todo mundo aqui a gente pode se preocupar em pegar o resto. Vamos mandar todo mundo vim pra cá. Pode parar de perseguir aí Casuá, aqui também já apareceu a caverna em todo mundo. Vamos pra cima aqui dessa galera. Só vocês aqui vêm pra cá. Sai, agora tira pedra ali. Estão focando meus sentigures, quero tirar eles do alcance. Vem pegar o general deles. Cadê o general deles? Não tem general? Aparentemente não tem general. Ok. Vamos só terminar de matar tudo aí. Esse aqui pode ser uma recriação daquela batalha que eu li pra vocês que causou a fama do Casuar, que é o massacre que ele causou em Middenheim. Eu acho que inclusive é isso mesmo. Que é bem similar. Ele esperou dois exércitos ficarem próximos pra atacar. Acho que acabou. Só tem um general ali corajoso que voltou pra brigar com a gente. Vamos ver se ele é corajoso quando todo mundo for pra cima dele. Ah meu querido, todo mundo tá dependendo de você hein. Ele viu a pedra voando pensando melhor... Vou voltar pra casa. Quem sobra? Ninguém. Vitória. Vitória incontestável. Ok. Vamos devorar os reféns. O maior escravo já li. Cumprimos aí a missão do flagelo. O flagelo é um chicote letal, acidente por sangue e imbuído de maldições cruéis de muitas gerações de xamãs usulantes. Bons contra infantaria aumentada, ataque corporal aumentado, força da arma, corrupção do caos, custo de encrutamento diminuído e renda de spores mais 10% e habilidade flagelo. Que a gente ganha dano de veneno, bônus de vestida, defesa corpo a corpo e multiplicador já tá aqui em área. Muito bom. Agora a gente vai descer até aqui. A gente vai acampar. Acho que eu já movimentei todo mundo, né? O Ghos tá aqui ainda. Então o Ghos vem pra Realmingard. Eu vou ter que lutar, né? Porque senão eu vou perder muita unidade. A gente vai resolver isso aqui. Então vamos enfrentar lá o Horec mão de granito. Nós estamos com vinte e seiscentos de magia. Tá ótimo. Arpias podem ficar aqui no meio dos muros. Minhas fantarias. Você, você, você e você. Fica aqui. Você, você e você. Fica aqui nessa parte mais aberta. Gigante, cria do caos aqui. Vocês dois aqui. Gorros, fica desse lado aqui. Chamã fica aqui. Arqueiros, podem esperar aqui. Tá vendo? Todo mundo desse lado aqui. Ótimo. Arpias entra ali. Vocês vêm pra cá. Pra cá. Vocês aqui. Arqueiros, atiram nos trondeiros. Chamã vem pra cá. E vocês também vêm aqui pegar esses barbalongas. Vêm pegar esses braços aqui. Aproveita, chamam essa pessoa pra jogar magia. Arpias, quero vocês atrás deles. Eu quero jogar um sol púrpura bem onde eles estão ficando corretos. Beleza. Está meio perigoso para vocês caírem agora porque tem infantaria perto, então volta. Bela flanqueada dos monstros aqui para trás. Todos aqui já correram, vamos continuar avançando aqui. Estão tentando subir para a parte mais alta da cidade. É só certificar que a gente persiga todo mundo que está aqui, até aparecer a caveirinha e a gente pode ir atrás do resto. Esse aqui dele está quase. Caveirinha, vem para cá. Xamã, vamos jogar o debuff em todo mundo que está aqui. Tem muito senhor aqui. Muito... Herói. Não sei onde esse gigante está indo, mas pode voltar para mim aqui. Eu vou jogar o bicho. Ele está no bicho! Eu vou jogar o nada com a nova. Eu vou jogar o cão de nada right. Vamos jogar o bicho ali. Eu vou jogar esse núcleo ali. Eu vou jogar o bicho ali. Eu vou jogar o bicho ali. Essa ficha aqui do Norte de calo. Eu vou jogar o bicho ali. É hora de vocês brilharem, tem uns pingardeiros estondeiros aqui atrás, vamos lá, eles até esqueceram que vocês estavam lá em cima Não digam oi para as harpias, estondeiros, guarda o negócio e puxa o machado, porque o inferno do céu está chegando para vocês Os cachorros deram louca, peço desculpas, mas vamos seguir a batalha Já correu todo mundo, agora vem duas em cada ferro único aqui, para fazer esse correio também, e acho que a batalha acabou Agora o caminho para a Bretonha está livre, e a gente pode começar a limpeza Ok, vamos espalhar o Devastar para ganhar o dinheirinho, guardando a pedra do rebanho ali também Esse aqui acho que é o da batalha da humanidade, que eu posso fazer com qualquer exército dessa missão, não precisa ser o do Khazrak Vamos entrar aqui, o que que eu vou colocar agora? Mais vida ou mais força? Força da arma aqui para finalizar Aqui vamos colocar a marca defizente E entrar aqui, Taurox, você não pode se movimentar, o Khazrak já se movimentou Então, pastor mais uma vez Vamos ver se eu já destruí o Khazrak Zifrin também, aproveitar que eu estou aqui Antes de destruir Parravon Porque Parravon tem cidade mais longe Aqui, hoje Amém. Aliança Militar, não obrigado. Só declarar guerra e uma pigadient aí. Que eu não quero. Se bem que é uma esfera, a gente vai estar em guerra com todo mundo. Não teria problema ter aceitado alianças. Casual que não goste de alianças. O exército deles está aqui ainda. Mas eu vou fazer essa batalha na próxima parte. Que o vídeo já está grande. Então se você gostou do vídeo, deixe seu like aí embaixo. Compartilhe o vídeo com meus amigos. Se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito. E vejo vocês na próxima parte da campeã do Kasrak. E tchau. E tchau.